Tem o aráculo do Cosmo, verso Naí Marafronte, do SESI, e ficar próximo à mesa 20, Maria José Gonçalves, do SESI. Jogo na mesa 6, categoria sub-15 masculino, Everton Júnior, de Taubaté, verso Lucas Viana, da Master Pong. Jogo na mesa 6, Everton Júnior, de Taubaté, verso Lucas Viana, da Master Pong. Jogo na mesa 6, jogo na mesa 11, categoria sub-15 masculino, Eduardo Dominicis, do Itaí Keiko, verso Juan Rezende. Jogo na mesa 11, categoria sub-15, Eduardo Dominicis, do Itaí Keiko, verso Juan Rezende, de Taubaté. Jogo na mesa 11. Ok, mantém? Tadinha. Boa, boa! Agora tá certo, agora. Boa, boa! Jogo na mesa 28, categoria sub-15 masculino, Pedro Marauna, de Jacari, verso Felipe Mourão, da Master Pong. Jogo na mesa 28. Pedro Marauna, de Jacari, verso Felipe Mourão, da Master Pong. Jogo na mesa 28. Boa! 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 O que é que tem que fazer? O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem que fazer?